A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Criamos a reforma, criamos a reforma, criamos a reforma Não, não estou de novo Zaaa Hei Matematero, Maitega Matematero, Maitega Matematero, Maitega Oi da gula lamudam naia Tzararano Oi da gula lamudam naia Bagaijano Oi da gula lamudam naia Tzararano Oi da gula lamudam naia Tzararano Oi da gula lamudam naia Bagaijano Oi da gula lamudam naia Bagaijano Eu sei na moco E isa Diantera Diantera Biamina N Insaltera Toma Tia Amém. Está bom Estou adequado Estou alemã Isso é uma descação É uma��ra Suarra Eivente ele não escapa Suarra Sean valor um soldado Facebook Está reduída Eivente ele vem Eivente ele não é Eivente ele que bleia Eivente ele não So! So! Mildemina, Mildemina! Secai showa! Tui! Tui, 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 pássino getani! Hanga nero, Pamejano! Aya, bisikaro! Yeka namoku, yeka namoku, yeka namoku! Hanga mzei! Vara tadapa kanumu smoика na ngadipa! Simani, kammediu, akkori osku na ngambu zai namoku. Simu! 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 Hala, keres Itsiong, Suaara! Suamay! Suma y Sara gira na reformu Suare nika Fula Zaam! Se inscreva no canal